Mudar de assunto e falar de coisa boa, a gente vai direto pra Vazoli. Ô, Totó! Diz aí, meu amigo, temos crédito pessoal, oportunidades. É com você, muito bom dia. Bom dia, Israel. Realmente, grandes oportunidades, principalmente pra quem tá ali, né? Tá precisando daquele dinheirinho, não sabe da onde tá aqui a Vazoli pra socorrer você. Estamos aqui invadindo a Vazoli. Vamos saber mais sobre o crédito consignado, aquele pra aposentado, pra pensionista do INSS. Ó, tem prazo de até 84 vezes, mas eu não vou falar só sobre isso, não. Tá aqui a Jô, que vai explicar pra gente como é que isso, como é que funciona tudo isso. Dinheirinho na mão, assim, na hora? Dinheirinho na mão, assim, na hora. Eu sou a Jô, aqui da Vazoli, né? Nós fazemos crédito, empréstimo consignado pra aposentado, pensionista, né? Você que é aposentado, você que é pensionista, tem um benefício aí do INSS, corre aqui pra Vazoli. A gente consegue fazer parcelas de 24 vezes até 84 vezes. E aumentou, né, agora isso, quem é pensionista, quem é aposentado, tem uma margem maior, né? Sim, teve o aumento do 5%, e agora você consegue fazer esse aumento do 5%, você consegue fazer portabilidade, refinanciamento, e aqui você encontra o menor juros da cidade. Isso é importante, né? Isso é muito importante, vem economizar seu dinheiro, vem pegar mais dinheiro. E também agora o INSS tá com uma super oportunidade pra quem é do Loas. Ah, é? Como é que é isso? É, o Loas, o INSS tá fazendo empréstimo consignado com esse benefício, que você consegue parcelar seus empréstimos de 24 até 84 vezes, para os números do benefício, 87 do Loas, que é para quem tem portadores de deficiência, né? E para os números 88, né? Que você que é idoso, com mais de 65 anos e não tem uma renda, não teve uma renda, trabalho fixo, você tem direito ao Loas e você também tem direito a fazer o empréstimo consignado pelo INSS. Essa é uma grande oportunidade com juros reduzido. Ó, que legal. Loas e BPC, é isso? Isso. É a mesma coisa, né? É a mesma coisa. E você consegue ter o mesmo benefício para quem é aposentado e pensionista. Maravilha. Isso aqui na Vasoli, tá, gente? É, vem aqui pra Vasoli se tá precisando daquela graninha que vai dar o up aí no seu orçamento. Então, aqui na Vasoli. Vem cá, tem beneficiado do Loas, a gente falou aqui, né? E funcionário público também? Também, funcionário público. Você que é concursado da Prefeitura, vem pra Vasoli que você tem parcelas em até 120 vezes. Maravilha. Maravilha. É cada oportunidade que você encontra é aqui na Vasoli, viu? Ó, não perde não. Ó, vamos falar também aqui sobre empréstimo no cartão de crédito. Quem vai falar comigo sobre isso? Vem cá, vem cá. Aqui. Além de empréstimo, você também tem gente bonita pra te atender aqui. Olha que legal. Como é que é essa coisa do empréstimo no cartão de crédito? Bom dia, tudo bem? Eu chamo a Liriana, sou aqui da Vasoli também, tá? Como que tá funcionando o nosso empréstimo com o cartão de crédito? Se você quer um juros baixinho e tem esse limite disponível no seu cartão pra utilizar, vem pra cá. O dinheiro sai em menos de 24 horas. A aprovação é imediata, tá? É quase no mesmo dia, né? Quase no mesmo dia. Só de um dia pro outro o dinheiro já tá na sua conta. Ó, que legal. Que oportunidade legal, né? Você não pede não, vem aqui pra Vasoli e você vai dar um up aí no seu orçamento. Maravilha. Vamos falar agora sobre, tem também, você tem um imóvel aí, você tem um veículo, também dá pra você ter a oportunidade de conseguir crédito aqui com a Vasoli. Vou conversar aqui com o chefe, o cara que manda tudo e prende e solta. Não manda nem nada, quem manda são os clientes que procuram a gente e nós estamos aqui pra atender. E como é que é isso de conseguir fazer com o imóvel, com o veículo? Nós conseguimos, nós fazemos o financiamento com o imóvel em garantia e com veículos em garantia. Ou seja, se você tem um imóvel e você precisa de levantar um dinheiro, levantar um financiamento, e você tem esse imóvel e tem condições de dar ele em garantia pra captar esse financiamento, nós conseguimos fazer com taxas muito boas hoje no mercado. São bem competitivas, bem mais atrativas do que um financiamento normal que você pega num banco, um CDC. E veículos seguem a mesma coisa, você tem um veículo usado e você precisa levantar uma grana. Você quer dar o veículo em garantia, nós conseguimos fazer também. Ah, legal, aqui na Vasoli. Seria um refinanciamento? É, você consegue fazer um financiamento e dar o veículo em garantia. Certo. O imóvel é a mesma coisa. Como também do imóvel, nós conseguimos fazer a portabilidade do financiamento do imóvel. Ou seja, você tem um imóvel hoje financiado na Caixa Econômica Federal, ou no Itaú, ou no Bradesco, o que seja, e você quer fazer uma simulação da portabilidade do seu financiamento imobiliário. Nós conseguimos fazer também. Existem reduções muito atrativas também que são possíveis nessa modalidade. De repente, aquela prestação cai, então. Sim. Existem reduções significativas nas prestações, muitas vezes. É uma questão de vir procurar a gente para fazer a simulação. Uma outra coisa que nós estamos operando também agora, o que é? Antecipação de FGTS. Quem tiver interesse, procura aqui a gente. Nós temos linhas que têm antecipação até 10 anos de FGTS. Isso é um produto recente no mercado. Tem muita gente que, às vezes, não tem conhecimento. Mas procura a gente para falar sobre esse produto que tem dinheiro aí e em taxas atrativas também. Mesmo porque a FGTS fica um dinheiro que fica parado lá, né? Dá para, então, mexer com essa grana, né? Sim, é um dinheiro que fica parado. E uma coisa que eu costumo falar da FGTS, o que é? A FGTS, ele te remunera muito pouco ao ano. Dependendo da situação, a pessoa tem uma dívida para pagar, ou tem um problema para resolver e tudo mais, acaba sendo uma fonte barata para poder captar esse recurso e quitar outras dívidas que estão mais caras do que se a FGTS está remunerando ele. Ou seja, é uma opção interessante. E isso vale para qualquer empregado, qualquer empresa, esteja ativo ou inativo, a gente consegue fazer as antecipações da FGTS para eles. Legal. Você tem que vir para a Vasolio. Tem várias maneiras de você conseguir o crédito, aquele dinheirinho que você está precisando. Tem um WhatsApp para a gente tirar a dúvida aqui? Tem. É o 992681018, 992686460. Repete. 992681018 e 992686460. Vocês podem falar com a Liriane e com a Joniane, que elas estão sempre aqui à disposição. Nós não fechamos para almoço, isso é importante também. A gente abre às 8 horas da manhã e vai até às 17. Fica onde, a Vasolio? Fica na Bruno Garcia, 715. Maravilha. Vem para cá, você quer crédito, você quer aquele dinheirinho que está precisando, seu orçamento vai ficar joia mesmo aqui com a Vasolio, certo? Sim, é isso mesmo. Maravilha. Voltamos com você, Israel. Maravilha. Maravilha.